Você dividiu meu coração Sinceramente me perdi Ou então achei meu talismã Eu não devia estar aqui Meu casamento é amanhã E hoje vim me preparar Eu só queria festejar E vem você me possuir Me ensinar que o amor Não escolhe a hora de chegar Preciso ir Me recompor Me preparar Pois amanhã vou decidir A direção Que vai seguir Meu coração É, se você promete que vai me amar Meu compromisso posso cancelar Esse casamento ia dar em nada Nada, nada, nada é Nada, nada, nada é Como uma tira inteira com você É bastante tudo pra ficar contigo Fica comigo, amor Todo afanso vem querer Todos os códigos do amor Anarquias do prazer E as profecias do taru E a velocidade da luz Faz nosso corpo tomejar E pouco a pouco nos conduz Não tem jeito Amor é uma alquimia Com doses de simpatia Com mil gotas de paixão Não tem jeito Amor é uma monarquia Não aceita rebeldia No reino do coração Vem de nosso sangue é forte Amor não tenha medo Ai, 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 ai Está escrito na estrela A estrela O amor tem a cor de mel Veneno no sabor É um pouco mais caro E saiba estupir Vigilo de embriar E saiba estupir O meu modo de amar E que tem Esse é o Capagosta De um coração que vive sempre a vaga E cura mais demais Demais se machucou E cansou da ilusão De ser feliz Procura-se o amor Na vida inteira A luz intensa Feito o céu Feito o mar Procura-se o amor Na vida inteira Na vida inteira Feito o céu E no ar O seu nome eu anotei na minha agenda O que foi inesquecível O nosso amor O nosso amor O seu corpo tatuado em mim Sua boca me beijando assim Eu sentindo o gosto de maçã do amor O que foi inesquecível O nosso amor O nosso amor O nosso amor O seu corpo tatuado em mim Sua boca me beijando assim Eu sentindo o gosto de maçã do amor Vamos cantar juntinho Vamos cantar juntinho, vai Vai, orelha Eu sentindo o gosto de maçã do amor 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 O teu jeito de amar Dói no meu coração Eu não te conceder Vamos Você é meu viver Beleza minha Abença meu padrinho Eu sei Te adoro tanto Andaí Você nasceu Só não sei Pagode gostoso É sol e chuva de verão É sol e chuva de verão É sol e chuva de verão Circo sem paz No coração Pagode sereno Só não sei E vencer teu amor É sol e chuva de verão 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 Fico sem paz No coração Diz que me ama Mesmo que seja mentira Fala lá de casa agora, né gente? Mesmo que por brincadeira Solta a voz, Cadu Nem que eu fique na mira Certeira da desilusão Nossa senhora tá com a corda toda Sonhar Nunca fui em vão E você é meu sonho predileto Pois saiba que quando estou quieto Estou com certeza viajando E segurando sua mão Agora cantar Transforma em verdade Esse meu tom de sonho É loucura de olhar E não te desejar Então mente pra mim Eu quero acreditar Diz que me ama Diz que me ama Diz que me ama Eu quero acreditar Tchau, tchau.